Vai deixar pegar ou não? Vai deixar pegar ou não? Ah, deixa eu pegar, pô. Daí a gente faz a fuga bonitinha. Não pode deixar pegar? Ah, vai fazer eu perder, mano. Cinco mil aí. Se você sair, nós vamos ter que dar a cabeçada. Ah! Tá, então vocês querem que eu venho... Vocês querem com emoção ou sem emoção? Vocês querem com emoção ou sem emoção? Não é você. Tá vendo fuga dos homens aqui. Como é que eu vou fugir dessas polícia de moto aqui? Vamos ver. Vamos ter que ir lá para a mansão. Vou dar minha fuga de giri. Eu entro na casa e depois eles voltam. Vamos ver se eu estou bom de fuga, rapaziada. Vamos ver se eu vou conseguir me despistar de... Duas motos entrando aí. Não é a polícia. Estou indo pelos clientes de trem. Espera aí. Estou indo pra te dar a peça. Vamos ver se eu... Eu vou fazer... E aí... ... Vamos ver, vamos ver se os caras são bons. Vamos ver se vai dar certo, galera. Vamos ver se vai dar certo, galera. Vamos ver se vai dar certo, galera. Vamos ver se vai dar certo.